E a frente fria avança pelo sul do país nesta segunda-feira. Hoje, primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, o dia ainda começou com sol. Agora esse tempo vai começar a mudar no decorrer do dia. O avanço de uma frente fria vai resultar em aumento de nebulosidade. E é a partir da tarde que volta a chover, principalmente no sul e também no oeste catarinense. Mas também não se descarta a chuva para as outras áreas do estado no período da tarde. As temperaturas, porém, continuam agradáveis. Destaque aí para as máximas no oeste do estado. A gente tem 27 em Xancherê, 23 em Caçador, 26 graus em Chapecó. Vamos ao Planalto Norte catarinense, então. Canoinhas com máxima de 18 graus, Mafra 25 graus, Joinville 26 graus. Tempo também estável. No Vale do Itajaí, máxima de 28 graus em Blumenau e 24 em Balneário Camboriú. Também tempo bastante estável, aí a partir da tarde principalmente. Na Grande Florianópolis, Florianópolis com 25 graus. Palhoça 27 graus, vamos então ao região sul do estado, ver como é que ficam as temperaturas nesta segunda-feira. 28 graus em Cristo e uma temperatura bastante quente lá no sul do estado. Na Serra Catarinense, 20 graus em Lages, 18 em São Joaquim. Tempo também estável a partir da tarde. E amanhã o tempo ainda segue estável em todas as regiões e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas começam a cair um pouquinho. A tendência é que esta chuva se afaste a partir da quinta-feira no sul e também no leste de Santa Catarina, que ainda pode dar uma chuvinha. As temperaturas voltam a ficar mais amenas no oeste e pode até fazer calor. A gente volta com mais informações aqui da Central do Tempo. Amanhã, Rodrigo, é com você.